Olá, muito boa noite, terça-feira 25 de fevereiro, veja os destaques de hoje aqui no segunda edição. Violência durante a folia, flagrante de assalto em Porto Alegre, criminosos se aproveitam da tranquilidade do feriado para atacar e a vizinhança se assusta na Zona Norte, pai de família é baleado na frente do filho. Violência também nas estradas, polícia investiga as causas do acidente que matou seis pessoas no Vale do Taquari, duas das vítimas, mãe e filha, estão sendo veladas na cidade de Segredo. No outro veículo morreram pai, dois filhos e um amigo da família. Ao vivo da Freeway, o retorno do feriadão. Até amanhã, 50 mil veículos vão voltar do litoral para Porto Alegre e região metropolitana. 70 mil já cruzaram a rodovia, superando a expectativa para esta terça-feira de carnaval. Mas para quem ainda vai pegar a estrada, nosso alerta, cuidado com a chuva. É, e a chuva já chegou a Caxias do Sul, as ruas da cidade ficaram alagadas, olha a imagem impressionante da Serra Gaúcha. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente. E nós abrimos o segunda edição de hoje com um alerta por conta da sequência de acidentes graves, acidentes fatais aqui no nosso estado durante esse feriadão de carnaval. Seguem internados, três feridos daquele acidente trágico entre um carro e uma caminhonete no Vale do Taquari. Seis pessoas morreram. O velório de duas das vítimas começa hoje à noite na cidade de Segredo, que fica a 250 quilômetros de Porto Alegre. Pista simples e movimento constante de veículos. O acidente aconteceu neste trecho da RSC 287, na tarde de segunda-feira, em Taquari, a 100 quilômetros de Porto Alegre. A rodovia estadual é uma das principais ligações da região metropolitana com o centro do estado. A polícia ainda aguarda o resultado da perícia para apurar as causas da colisão. A principal hipótese é de que o motorista do carro com placas de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, perdeu o controle ao se chocar contra a mureta da ponte, invadiu a pista contrária e bateu de frente em uma caminhonete. É uma ponte de pista simples, embora asfaltada, é uma ponte estreita, ela tem um limite reduzido, não é uma ponte com muito espaço entre as vias, então ali qualquer distração, qualquer imprevisto que aconteça, realmente pode haver essa colisão aí com essas consequências gravíssimas. Quatro dos cinco ocupantes do carro morreram no acidente. O motorista Jorge Miguel dos Santos, de 46 anos, dois irmãos de 7 e 13 anos de idade e o pai deles de 40 anos. O outro irmão das vítimas de 10 anos segue internado. Na caminhonete com placas de segredo na serra, morreram Clarissa Mariniã, de 39 anos, e a mãe dela, Ana Ilciã, de 64 anos. Outros três passageiros foram levados para o hospital de Montenegro. Um deles já recebeu alta. Para que haja uma responsabilização penal, só se o laudo pericial demonstrar que o acidente foi causado pela caminhonete Toro, que inicialmente tudo leva a crer que não tenha sido. Que coisa triste, né? A comunidade lá do Morro do Paulo, em São Leopoldo, está chocada aí com a morte prematura e violenta desse pai e dos dois filhos e também do amigo. Agora, mais um acidente grave foi registrado hoje, dessa vez em São José do Herval, no Vale do Taquari também. Um carro e uma picape colidiram frontalmente no quilômetro 286 da BR-386. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, chovia no momento do acidente. Seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico na cidade. Até o momento, duas vítimas foram liberadas e quatro seguem em estado estável. Entre elas, duas crianças. Olha só, muitas famílias, muitas pessoas viajando nesse feriadão. Infelizmente, aí uma sequência de acidentes graves registrados nas nossas estradas. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar a falar de trânsito. Eu vou acionar a Giza Guerra que está na Freeway. A gente vai ver a movimentação, as orientações da Polícia Rodoviária Federal e também, especialmente, sobre a chuva, né? Sobre a chuva que já começou a chover aqui no nosso estado. Agora a gente fala de violência, mas um outro tipo de violência. E na serra, mais uma vez, nas comunidades das áreas rurais. Três homens, olha só o que eles fizeram. Três homens fizeram uma família refém dentro de casa, em São Gotardo de Anarrec, no interior de Caxias do Sul. Além de levar os bens da residência, os bandidos ainda debocharam dessas vítimas. Acompanhe. O trio bateu na porta e, quando o proprietário atendeu, anunciou o assalto. Três moradores foram rendidos. De acordo com testemunhas, os assaltantes usavam camisetas pretas com o logo da Polícia Civil. Eles procuraram armas e depois começaram a pedir por dinheiro. Tinham rendido o homem da casa e viraram todas as nossas coisas nos armários, gavetas. Eles acabaram levando uma pequena quantia em dinheiro, alimentos que estavam na geladeira, além de aparelhos eletrônicos e dois carros. Na saída, ainda debocharam da família. Eles saíram dizendo que eram de uma facção, que eram de São Paulo, e que fizeram uma viagem muito longa para ter um pouco. A localidade de São Gotardo de Anarrec, aqui onde nós estamos, fica próxima do limite com o município de São Marcos e a BR-116. A Brigada Militar chegou a montar barreiras em estradas vicinais que possam ter servido de rota de fuga para os bandidos. Mas, até agora, ninguém foi preso. Enquanto isso, os moradores convivem com medo. Segundo eles, a situação voltou a ficar complicada de um ano e meio para cá, com roubo de tratores, animais e assaltos a residências. A família da Geni já sofreu sete ataques de bandidos. O colônio nunca teve segurança, porque sempre, sim, teve assalto no campo, assim, uma pela distância, pela brigada chegar até nós. E é bastante difícil. No mês passado, o SBT Rio Grande mostrou outra ação semelhante de bandidos no interior de Caxias. Na ocasião, os criminosos amarraram e trancaram três pessoas de uma mesma família no banheiro da casa por quatro horas. Além do terror psicológico, eles levaram dois carros, dinheiro e aparelhos eletrônicos. Eu acredito, assim, que o agricultor devia ser mais valorizado. Inclusive com a segurança? Com certeza. Principalmente. Aí o recado. Aí o recado. O agricultor precisa ser mais valorizado. E na fronteira oeste, a polícia investiga se um jovem de 25 anos foi espancado até a morte depois de quebrar a cadeira e um trailer de lanches. Que história é essa? Quem conta pra gente é a Camila Farako. Boa noite, Camila. Oi, Chimali. Boa noite. Pois é, que barbaridade, né? A gente viu as imagens ali de câmera de segurança. Esse teria sido o motivo de uma briga que causou a morte de Lucas Baroni, de 25 anos. Ele morava em Santana do Livramento, estava com os amigos nesse trailer de lanches que a gente vê aí nas imagens, que fica em Rivera, fronteira entre Brasil e Uruguai ao lado de livramento. O Lucas teria quebrado, então, uma cadeira nesse local enquanto brincava com um cachorro. Nas imagens a gente vê, ó, esse homem aí de camisa branca, de boné, ele é o dono do trailer. E aí ele se aproxima do Lucas, que a gente também vê nas imagens, ele tá de vermelho, e eles começam a discutir. E o Lucas dá um soco nesse homem, no proprietário do trailer. A partir daí, começa uma pancadaria e o Lucas teria sido espancado por várias pessoas. Segundo a família, ele teve múltiplas fraturas e os pulmões ficaram destruídos. As agressões de remade aconteceram no dia 4 de fevereiro, mas as imagens foram divulgadas só agora. O jovem ficou 18 dias internado e morreu no último sábado. Em entrevista ao jornal A Plateia, o dono do trailer lamentou o fato, disse que foi cobrar a cadeira do Lucas, a cadeira que foi quebrada, mas foi agredido por ele e outros frequentadores. Do local e logo, a situação acabou aí saindo do controle. A polícia identificou o filho do proprietário nesta confusão. E agora, a delegada de livramento, a delegada Giovanna Miller, vai ouvir testemunhas nesta semana para saber como vai tipificar esse crime. A polícia uruguaia vai ajudar nas investigações desse caso registrado como tentativa de homicídio. O Lucas Chamale deixou um bebezinho de apenas oito meses. Meu Deus. Coisa triste, né? Triste. Agora, dúvida que fica, né, Camila? Se existem aí, entre os investigados, cidadãos aí do Uruguai, né? Porque ali é uma região de fronteira. Pois é, exatamente. Como o crime foi no Uruguai, a delegada me explicou que, mesmo tendo sido no Uruguai, como os possíveis envolvidos, tanto a vítima como os possíveis suspeitos, né, desse caso, são brasileiros. Então, fica com a polícia aqui do Brasil. Mas, claro, que a polícia uruguaia vai ajudar, sim, a identificar quem são esses suspeitos. O que que exatamente causou se realmente foi essa cadeira quebrada? É muito importante que se esclareça isso, né, Chamale? Agora, Camila, a gente segue falando também de violência, dessa vez aqui na região noroeste. Norte e noroeste é a cidade de Passo Fundo, né? Ele jovem de 29 anos segue internado, foi esfaqueado, a gente mostrou no Primeira Edição, né, Camila? Como é que tá a situação de agora? Pois é, ele segue internado, o Chemale, esse jovem de 29 anos, tava aí nessa parada de ônibus, na Avenida 7 de Setembro, quando então foi abordado por dois homens. Eles anunciaram um assalto pra pegar o celular da vítima. A dupla esfaquia várias vezes o jovem pelas costas, olha a covardia. Ele ainda tá internado no Hospital São Vicente de Paula e até o momento ninguém foi preso. Tá certo, obrigado pelas informações, Camila. É, dois casos tristes, né? Esse aí, infelizmente, ainda consegue aí lutar pela vida na instituição, lá no hospital, e a polícia precisa descobrir os autores desse crime. Agora a gente volta a falar de trânsito, agora na Serra. Vamos ao vivo pra Serra, porque 20 mil veículos vão retornar pra região pela Rota do Sol até o fim da noite de hoje. Quem tem as informações é o Guilherme Fadanelli. Boa noite, Fadanelli. Boa noite, Fadanelli. Boa noite a todos. Olha, o movimento agora é tranquilo aqui na Rota do Sol. Tem poucos veículos passando por aqui, bem menos do que aquele trânsito que nós mostramos na sexta-feira, com o pessoal indo pro litoral. Mesmo assim, a expectativa do comando rodoviário segue a mesma. 20 mil veículos devem passar aqui pela Rota até o fim da noite de hoje. A gente tem informação que lá na BR-101, próximo à Terra de Areia, que é um dos acessos à Rota do Sol, tem bastante movimento e trânsito congestionado. Então isso significa também que parte desse movimento deve seguir aqui pela Rota do Sol ao longo da noite. Alguns dados, chamado da Operação Carnaval, que começou na sexta-feira, é que na Rota do Sol, 1.243 motoristas foram autuados. Desse total, pouco mais de 1.100 foi por excesso de velocidade, o restante por ultrapassagem em local proibido e também por embriaguez ao volante. Agora, Fadanelli, além da falta aí da noite, da falta de luminosidade, um outro problema para os motoristas que estão na estrada agora é a chuva. E um temporal um pouco mais cedo causou um grande transtorno. Aí na cidade de Caxias do Sul, né, alagamentos, enfim, o que aconteceu aí? Conta pra gente. Exatamente, olha, Fadanelli, hoje choveu 116 milímetros. Isso significa 75% do que é previsto para todo mês de fevereiro. Essa chuva mais forte começou pouco antes das quatro da tarde. E aí a gente tem as imagens mostrando como ficou a cidade. Tem imagens do Arroio Pinhal, na Zona Sul, no distrito de Galópolis, onde o volume de água ficou muito acima do normal, preocupando os moradores do distrito para possíveis alagamentos. Tem também imagens da Avenida São Leopoldo, debaixo da água, da BR-116, na altura do bairro de Santa Corona, também com a pista totalmente coberta pela água, porque os bueiros não deram vazão. A gente também tem imagens de uma moradora do bairro São Caetano, também na Zona Sul, que mostra aí a rua onde ela mora, totalmente debaixo da água. E, segundo ela, é um problema que ocorre há sete anos, mas que nos últimos tempos vem se agravando. E, para finalizar, chamar imagens do Terminal de Cargas do Aeroporto Regional de Caxias do Sul. Mais uma chuva forte, mais um alagamento. É o terceiro já registrado esse ano lá no Terminal de Cargas aqui da cidade. Por enquanto, o Corpo de Bombeiros não registrou nenhum chamado mais grave. E a previsão é que o tempo seco volte amanhã à tarde, aqui a Caxias do Sul. Vocês viram aí, né? 118 milímetros em Caxias do Sul. É muita chuva, realmente. O transtorno foi inevitável. Agora, depois de um dia muito abafado, como foi essa terça-feira, com algumas chuvas isoladas em algumas cidades do nosso estado, vamos ver como é que fica a quarta-feira. Será de bastante vento e queda nas temperaturas. Vamos dar uma olhada nos mapas. A gente vai começar pelo litoral hoje. Vamos inverter. Torres aqui, ó, mínima de 19 e máxima de 26 graus em Torres. A gente desce um pouquinho pra Capão da Canoa. 27 de máxima em Capão. Sol entre nuvens. Vamos pra Zona Sul, lá no Balneário de São Lourenço do Sul, na Praia de São Lourenço, nas Dereidas. 29 graus de máxima também. Sol entre nuvens. Vamos pro centro. Subimos a Santa Maria, mais quente. 31 graus em Santa Maria, também sol entre nuvens. Noroeste do nosso estado, lá na Santa Rosa. 17 de mínima. Começa um pouquinho mais amena durante o dia. E 30 graus de máxima. Em Porto Alegre, tá aqui, ó. Quarta-feira, algumas pancadas já previstas. Tá ali a nuvenzinha com raios, com a chuva caindo. 27 deve ser a máxima amanhã aqui em Porto Alegre. Na quinta-feira, nebulosidade, nuvens ali, pouco sol. 28 graus também, abafamento, né? Sexta-feira, 30 graus. Sol entre nuvens. E no sábado, 32 graus na capital dos gaúchos. Você aí que tá nos acompanhando aqui no Segunda Edição, já percebeu como tem feito dias quentes no nosso verão? E pra refrescar só mesmo com muita água, não é? E é justamente aí que temos que estar em alerta. Chuvas escassas, calor constante. Toda essa combinação tem causado uma forte estiagem no nosso estado. O último registro de temperaturas tão altas foi há mais de 100 anos. Por isso, a Corsã está chamando a atenção de todos pro consumo consciente de água. Pequenas atitudes já fazem a diferença. Por isso, feche o registro, feche a torneira, evite o uso de grandes volumes como o de piscinas plásticas. Economizando juntos, preservamos os recursos hídricos e compartilhamos o melhor do verão. Pra saber mais, baixe o aplicativo H2 Hoje da Corsã. Seja responsável, faça a sua parte. Um recado da Corsã. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, com o flagrante de assalto em Porto Alegre, pai de família, é baleado na frente do filho. Olha só que registro. bandidos aproveitaram a tranquilidade do feriado. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com o Segunda Edição pra todo o nosso estado. Teve violência aqui na capital dos gaúchos. Tentativa de assalto à luz do dia assustou demais os moradores da Zona Norte. Os criminosos atiraram contra o motorista. Pura maldade, porque não levaram nada. Estes moradores nem imaginavam o que estava por vir. Repare que, durante a manobra do motorista, esta dupla chega anunciando o assalto. Assustado com a abordagem, o dono do veículo, identificado como Luiz Carlos Martins, de 74 anos, não desce e é atingido por um tiro no pescoço. Enquanto isso, do outro lado da rua, as pessoas tiram as crianças do local. Dentro do carro que parou exatamente aqui também estava o filho autista do motorista que foi atingido. O homem foi levado para o hospital Cristo Redentor e o rapaz de 34 anos não se feriu. E os suspeitos fugiram, sem levar nada. Este familiar da vítima conta que o principal temor era que os ladrões levassem o carro sem dar tempo de retirar o filho especial. Foi meu vizinho ali que socorreu. Acabou socorrendo junto com a enfermeira, vizinha aqui do outro bloco. Luiz Carlos segue internado com a bala alojada. Exames ainda devem definir se o projétil será retirado ou não. Diante disso, medo de circular pela rua Carlos Estevam continua. Não aparece nenhuma abertura nessas datas, né? E é sempre aquela incerteza de subir no carro e não descer, né? Porque é sempre para ser abordado. O mesmo pode-se dizer da espera pelo ônibus. Só que eu tenho até medo de ficar na parada, né? E o ônibus não vem nunca, tá demorado até os ônibus agora. De qualquer maneira é perigoso. De qualquer maneira é perigoso. De dia, de noite. De dia, de noite, a qualquer horário. É uma questão de tempo, infelizmente, para o Porto Alegrense fazer parte dessa estatística da violência, né? Tem no carnaval. No carnaval as pessoas ficam mais distraídas, mais tranquilas. A cidade tá num outro ritmo. E é aí que os bandidos que ficaram aqui acabam agindo. A gente deseja sorte para esse motorista estar ali com um filho especial no carro, se assustou e acabou sendo baleado na pura maldade, como eu disse, né? Não levaram nada, não precisavam atirar contra esse pai de família. Bom, a gente volta agora para a estrada, né? Com um alerta, né? Com um cuidado da chuva, à noite, a questão da visibilidade. Vamos ver então como é que tá a Freeway. Quem tá por lá é a Giza Guerra com a Polícia Rodoviária Federal trazendo informações. Giza, a chuva pegou forte aí vocês, hein? É verdade, Chemália. Ao meio-dia conversamos com aquele calorão, com aquele sol a pino e agora falamos novamente com chuva. Chuva que foi forte há pouco aqui nessa região de Gravataí, do posto de pedágio onde nós nos encontramos agora. E claro, é sempre um alerta a mais para o motorista que está na estrada, porque a questão ainda de diminuir a visibilidade com a noite ainda tem a questão do acomodado em alguns trechos da rodovia. O chefe da comunicação social da PRF aqui no Rio Grande do Sul conversa ao vivo conosco. Felipe Barthes, a gente sabe que tem a questão, claro, de todos os cuidados que a gente vive falando, mas a chuva atrapalha, sim, bastante. Boa noite. Boa noite. A chuva aumenta muito o risco de acidente, principalmente porque alguns condutores não lembram que a pista está molhada e não mantém a distância de segurança. Então, fica a dica. Está chovendo, reduz a velocidade, aumenta a tensão e fica longe do veículo da frente, tendo certeza que se acontecer alguma coisa à frente, tiver um obstáculo, que eu consiga parar antes de colidir no veículo traseiro e de uma maneira não tão brusca para que o que vem atrás consiga frear ou desviar de tiro. Obrigada, Felipe Bart. Lembrando, Gemali, que 70 mil veículos já cruzaram aqui a rodovia, superando a expectativa, mas outros 60 mil ainda são esperados nesta quarta-feira de cinzas. Gemali. Está certo. Obrigado pelas informações, Gisa. Obrigado ao Felipe Bart, aí da Polícia Rodoviária Federal. Cautela para todo mundo que se vê amanhã às 7h20 da noite. A todos, uma ótima noite de terça-feira de carnaval. Legenda Adriana Zanotto